Você lembra daquele homem que foi preso por instalar uma câmera escondida no banheiro de uma casa em Anápolis? Um vídeo mostra o momento em que ele mexe na câmera. Leonardo Gonçalves, ou seja, não tem jeito de argumentar que não foi ele, né? Já tem a prova ali. Justamente, viu, Manu? Tem a prova, sim. Inicialmente tentou negar aí que seria ele, mas a imagem captada pela própria câmera que ele instalou mostra ele fazendo o ajuste ali, colocando a câmera na tomada para filmar então as pessoas, os inquilinos, durante o momento do banho, aquele momento íntimo ali no banheiro. Então não tem jeito de negar aí que não foi ele que instalou. E quem vai dar mais detalhes como anda essa investigação é a delegada Aline Lopes, que gentilmente está recebendo a gente. Delegada, bom dia para a senhora. O que já se sabe dessa investigação? Como está o andamento aí desse inquérito? Bom dia. Bom, nesse momento nós estamos analisando os dispositivos apreendidos na casa dele, né? E também estamos com mais tempo periciando todos os arquivos gravados na câmera, né? E ontem nós examinando, nós estávamos examinando, né? Esses vídeos e há no cartão de memória o vídeo que flagra exatamente o momento em que ele invadiu a residência e estava manipulando a câmera na tentativa de ajustar o ângulo da filmagem, né? E pela filmagem a gente consegue confirmar os relatos da adolescente que o flagrou, né? Ela contou em depoimento que acordou com os latidos do cachorro e quando foi verificar acabou flagrando ele no banheiro e logo depois descobriu que havia a câmera, né? Então essa imagem registra... A gente estava comentando que ele produziu prova contra ele mesmo, né? Ele instalou uma câmera para flagrar os moradores tomando banho e acabou sendo flagrado por ela o que torna a defesa dele muito difícil nesse caso, né? Ele foi flagrado lá no momento que ele estava manipulando, a câmera captou as imagens no momento que a adolescente o aborda e que ele foge logo em seguida. Então agora o próximo passo é examinar com muito cuidado cada arquivo que for localizado nesses dispositivos que nós apreendemos no dia que cumprimos o mandato de busca e apreensão. Inclusive essa câmera capta também o som, né? Ou seja, tudo que foi conversado ali dentro do banheiro, a câmera captou inclusive e transmitia em tempo real para ele na casa dele. Exatamente. Nós verificamos que não se trata de uma câmera comum. É uma câmera montada, adaptada por ele. Ele tem conhecimento nessa área. Ela capta áudio, a imagem, o vídeo e transmite em tempo real, além de armazenar no cartão de memória. Ela foi montada com peças de celular, então demonstra um conhecimento específico dele. O delegado, ele trabalha com energia solar há cerca de 5 anos, a polícia ainda tem dúvidas aí, acredita que novas vítimas, outras pessoas aí foram vítimas desse homem? Temos razões para acreditar que sim, devido à audácia, né? O modus operandi dele ali, o fato de invadir uma residência, né? Conhecendo a rotina da família, ele invadiu essa residência e instalou uma câmera. Quando ele instala placas solares, ele tem acesso livre, né? Aquela residência, muitas vezes os moradores não estão em casa, não acompanham o serviço que é feito. Então, ele pode, com esse acesso a essas residências, ele pode sim ter instalado outras câmeras. A imagem do Francisco Mar Fernandes, de 36 anos, foi divulgada no intuito, então, de localizar mais vítimas aí, ele que continua preso preventivamente? Exatamente. Um dos fundamentos, né? Da prisão dele, de ter sido concedida a prisão dele, é que a atividade que ele desempenhava, né? Essa instalação de placas de energia solar, ele vinha fazendo isso aqui em Anápolis há cerca de 5 anos. Então, ele teve acesso a inúmeras residências. Então, a divulgação da imagem dele se dá na tentativa de localizar novas vítimas, de pessoas que fizeram esse serviço com ele, possam verificar em suas residências e, caso haja alguma suspeita, acionar a Polícia Civil para a gente verificar. Os inquilinos mudaram rapidamente dessa casa, já que estavam bastante assustados, né? Para menos, como eles estão agora? Bom, nós mantivemos o contato com a família, eles estão bastante revoltados, traumatizados, né? Porque eles tiveram ali a intimidade do lar totalmente invadida, né? E é muito chocante você descobrir que você está sendo flagrado num momento tão íntimo há vários dias, né? E, então, eles estão bem abalados, mas também confiantes na justiça. Muitas vezes, esses criminosos, eles comercializam, colocam em redes sociais, tipo web, essas imagens. A polícia também vai investigar essa informação? Sim, através da análise, da perícia, nos dispositivos dele que foram apreendidos, nós iremos verificar o que ele fez com essas imagens. Se ele armazenava, se ele transmitia, vendia, cedia para alguém. E todas essas condutas serão responsabilizadas também. Inclusive, o fato dele ter gravado também adultos. Ele gravou crianças, adolescentes, mas gravou adultos também. Então, é um outro tipo de crime que ele também vai responder. As pessoas aí que fizeram o serviço com ele, devem procurar a polícia e verificar a casa, realmente, se não tem nada ali instalado? Sim, eu oriento a verificar, né, a residência, verificar os pontos aí, especificamente esses pontos de tomada, pontos próximos a outras câmeras de segurança que já havia na casa e verificar se não tem nenhuma suspeita, né? E aí, caso haja essa suspeita, acione a polícia civil e a gente vai verificar, realizar as perícias necessárias e poder responsabilizá-lo, se ele tiver feito mais vítimas. Ok, muito obrigado pelas informações. Tenha um bom dia. Pois é, Manu, tá vendo só? Ele quis dar um despertão, colocou uma câmera ali, ele montou uma câmera usando uma câmera de celular, captando imagens e som. A polícia, então, através dessa adolescente que viu o dispositivo, conseguiu localizar, prender esse homem, ele continuou preso. Tomara que ele fique na cadeia, porque tá tudo errado. Será que ele vai ter coragem de ser atrevidos desse jeito na cadeia, né, Léo? Obrigada pelas informações, agradeço à delegada também pela participação aqui com a gente.